Uma meme, porque foi o P7 se matando um monte de vezes. Valendo, então. Melhor de 5 dessa vez. É, melhor de 5. Vamos ver como é que vai ser essa rematch aí entre essas duas duplas, né? Sim, eu acho que agora deu pra o Pikachu e o P7 se acertarem um pouco mais. Antes eles estavam... O P7 tava se matando um monte, acho que ele já tá sendo equipado. É, o P7 acabou cometendo muitos SDs no set anterior mesmo. Mas é aquela coisa, o Paulo, ele tem... Ele tá um pouco fora de forma com o Cloud, mas a real é que quando é doubles, etc e tal, ele acaba querendo muito matar o Brother. Aí ele toma uns commitments que, às vezes, se a gente pensasse com mais calma, a gente não faria, tá ligado? É. Mas agora ele tá bem calmo. Eles tão conseguindo mandar bem no center stage, na real, vocês verem. Sim. E o profile stage. Não tá assim uma vantagem muito gritante, mas... Tem que ser mais uma partida. Agora uma vantagem significativa pro time vermelho. Tá com um estoque na frente. Duas estoques na frente. Bateu no chute com o shield, mas acabou o chute. É. Tentou dar uma desmatch, o chute conseguiu dar o down air e não ser punido. Risque muito. Cara, eu não concordo tanto com... Risque muito. Na verdade, eu acho que você tá usando menos arcs. Muito bom o side B. Mas acho que talvez vai causar um pouquinho mais. Não matou. Tô louco, assim. Se não era arc, viveu ali de uma forma que eu não esperava. Shook slow motion andando. Nossa. Você cobri bem ali com o nerf. Nelo back air. Agora ele tá querendo... Ter a mobilidade aí. P7 faro full upb. Full upb. Deu um golpe no amigo, mas soltou ele do troll de qualquer forma. Não sei se foi bom, mas... Ruim também não foi. O Chocobo tá usando muito bem esse side B aí, cara. Tá pegando muita galera de circuito mesmo. Sim, ele tá... Eles deviam com certeza ter banido o... BF por causa do chute. É. Uma fase muito boa pro Shook. Independente dela ser boa pro Rob e pro Cloud também. Mas o Chocobo deu ali um ifzão. Se matou. Mas uma vida inteira na frente, né? O time vermelho. Com uma... Porcentagem ainda aí. Somando. Bônus. Smash. Sim, é uma boa discordia. Funiu o coleguinha. O P7 tomou um hard punish forte por querer investir contra o... O Chocobo ali. Pegou um dos dois. Bom Lariat. É, o P7 mandando já o limite fora porque ia acabar já. É, aquele... Aquele momento que ou você usa ou ele some, né? É, então. Side B é basicamente difícil de punir. Deu um bom juggle, mas o... Chocobo deu o grab no Paulo. Bom f-throw. Não deu o fairzinho. Uffo counter. Não foi punido. Voltou pra fase. Tomou. Nao Smash morreu. Sim. Eles tão virando aos poucos esse jogo. Tá basicamente even só o... P7. É, se o Incineroar morrer... Nossa. Roubou a vida em tempo recorde ali o... Paulo Trame Perfect aquela... Aquela short stock. Vamos ver. Não tá perdido ainda, mas... Uou! Nossa! Foi um bom comit do Chocobo. É, agora tá bem difícil. Apesar de ter matado o parceiro, foi muito bom pra ele. Finalizar logo esse toque do... Kachung. Vamos ver se vai rolar uma farofage. Não rolou a farofage. Os dois foram com calma. Você pune. Boa. Paulo conseguiu dar o punish, mas... Um contra dois é difícil, né? Fazer alguma coisa e não ser punido. É. Não concordo com esse estilo de do Chocobo. Talvez ele tenha até errado. Não sei o combate. Mesmo se fosse o combate, não ia dar muito dano. É, ele ainda tava com o cheiro. Ah, falta ele porque eles não pegam o revenge. Dá revenge pro seu parceiro, pô. Ali tava os dois dando bombeira. É, o Paulo whiffou o golpe ali. Foi baixo demais. Nem tentou voltar porque viu que não... Só o Linho dá bombeira. Não seria bastante. E de novo... Chocobo e discard. Na frente. 1x0 pros meninos. Vamos ver como é que vai... Como é que vai acabar terminando esse set aí. Cara, eu acho... Mas, pelo andar da carruagem, a gente tá vendo que a sinergia da dupla do charston tá mais firme, né? Tá. É, Mark. Também eles já fizeram... Eles jogam junto mais vezes. E também o Pikachu nem joga direito. Eu pistola. Eu tô sempre pistola. É, eu não sei se de repente o Paulo vai manter o pique do Cloud. Talvez ele possa acabar pegando outro char... Tipo, eu acho que ele jogou partidas muito piores e manteve o pique. Então eu acho que ele vai manter até o final mesmo. Ah, mas é que agora ele tá no... É, agora ele tem a chance de pegar o terceiro lugar, né? Agora ele tá na Losers, né? É, também tem isso. Mas... Não sei. Ele tá confiante, né? Ele falou pra mim que ia full Cloud no campeonato. Então talvez ele vá. Mas... As situações, os adversários, os piques... Sempre são variáveis. Esse pique que tava rendendo bastante pro time do PS7. É... Eu acho que é bom. Ele e o Claudio conseguem ficar, digamos, mais tempo no chão. É... E menos offstage. Então... Isso que tá sendo o... O... O ruim do time, assim. Olha lá. Veio o pichuzinho. Arregou. Eu tava... Eu tava achando que ia vir esse pichuzinho, na verdade. Eu achava que ia vir o Game Watch, cara. Eu acho que o Game Watch talvez seja o melhor. Vamos. É aquela coisa, né? O pichu, ele pode, de repente, simplesmente se dar mal. Sim. Mas... O problema é... Ele mata muito e ele dá uma adguard muito intenso. O que contra o Incineroar, principalmente. Contra o chuk é complicado. Porque se você whiffar mal ali, você pode acabar tomando o punish do... É... Do backslash. O chuk tem 20 blocks enormes e vai, por exemplo... Do airmash, não sei o nome. Fácil. Mas isso aí. O PS7 já tá com 70% de dano. Ele acabou ficando se dando mal ali no jogo. Q% já nessa matchup. Mas tem o punish. Tá ali... Correndo em cima dos brothers, fazendo pressão em cima do charston. Deixou o Incineroar pro Pikachu. Morreu. Ah, ele errou timing. Ele errou timing. Se fosse o certo, com certeza ele tinha levado. Sim, massa. Vamos ver. Ele foi lá embaixo. Uou! Não deu certo. Mas foi bonito. Foi. A tentativa foi válida. É, vamos ver. Ui, ui, o Paulo tá pronto ali já pra... Sim. É, eu acho que agora o charston vai ter que cobrir demais o Discord. Porque off stage, cara, o PS7 vai comer vivo ele. Aham. Ele não vai poder vacilar. O Revenge. Bom Revenge. Eu nem vi o que acertou o Pichu. Ele saiu voando ali. É, eles só respiraram perto do Pichu ele já saiu voando. Também 150, dizendo Pichu nem dá pra... Nossa. Olha aí. O time vermelho está com vantagem de Stokes, mas... Agora ele está na desvantagem da porcentagem, as Stokes estão tudo iguais. O incelerador morreu muito, o Shulk tentou, o Shulk foi na verdade, mas era tarde. Nossa, bateu só o meu parceiro. Deu mal o Taunter ali pro time vermelho. Foi, mas era tarde. Foi F-Stage. Aquele grave ataque pegou o frame. Muito bom, pegou os dois. O counter de novo, o Shulk é muito pequeno. Ele é esguio como uma esguia, aquele peixe. O P7 está conseguindo se achar muito melhor agora. Também está com o main dele. O fato de ele estar com o Shulk, por mais que a matchup do Cloud seja melhor para doubles, Mas o... Você ter aquela sinergia com o personagem é fundamental. Sim, ele está rendendo muito mais agora. Ele ainda não está morrendo tão cedo, mas... Pode tirar um piscar de olhos. É, o jogo não está mais com uma vantagem tão boa pro time azul, mas ainda sim na frente. Vamos ver se o Shulk vai morrer agora. O Shulk preferiu ir ajudar o amigo do que dar o guardia no Charlton. Nossa! Acertou o punish com o parry. Matou o Pigashu, mas rapidamente foi punido e perdeu o stock. Roubou a vidinha do brother. Vamos ver o Shulk na situação preocupante. Qualquer coisinha do Pichu vai matar ele e vai deixar o incinerar sozinho. Nossa, está soco. Perigose para os dois, né? Matou, matou. É, agora fica muito mais tranquilo pro Shimezu. Mas... Nossa, não deu nada aí. O incinerar quase finalizou, deu no olho do Pichu ali. O P7 brigando aí no meio da partida com o Pikachu. Explicando pro Pikachu como joga double. Sim. Tomou de graça. Vamos lá. Nossa, olha... Super revenge. Está arriscado isso aí. Uou! Conseguiu o follow-up, mas ainda é gordo gato. Parece meio gato. Ah! Nossa, achei que ele ia poder finalizar melhor. Mas... GG? Não. Não vai matar, colocou na situação ruim. O headguard do Pichuzinho com o back-air vai finalizar. Um a um. É... Teve que... Teve que apelar pro rato, né? Foi um jogo com altos baixos. Deu pra ver que os dois times acabaram tendo uma certa... Atrapalha... 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 Atrapalhação. Atrapalhamento. Mas no fim, deu o que deu. Um a um. O resultado é que importa. Um a um. Dá o save. Tem que dar o save. É... É... Mas ainda... Melhor de cinco. Melhor de cinco. Temos ainda... Pelo menos dois jogos a... A frente. Pelo menos. Achei que eles iam pegar uma fase custom. Pra ser... Diversificado. Afinal de contas, o nosso campeonato é bastante diversificado. Vocês viram? Tem Pac-Man. Tem Pichu. Tem... 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 Pac-Man? Game Watch? É... É uma farofada esse lugar aqui. Mas é muito legal. É. Vocês podiam... Colar mais, às vezes. Cadê? Inclusive, galera. Cadê... Cadê o hype do treta? Quem... Quem vai pro treta? Quem vai pro treta? O rato vai pro treta. Rato vai pro treta aí. Rato vai pro treta aí. Rato vai pro treta. Eu também vou no treta. Kainan, você vai no treta aí, Kainan? Kainan... Kainan tem que ir no treta, pô. Kainan, se não for no treta, a gente vai ir na casa dele buscar ele pra porrada mesmo. É... Eu já esperava que o Shokomu não ia trocar de personagem. Eu acho que o Shulk é uma matchup boa contra o Pichu. Mas, na verdade, o P7 falou... Que Pichu que é? Vou voltar pro meu menino loiro de espada. É... Vamos... De repente, já estão na fase, né? Mas... É... Eu acho que a fase... É... Não sei. Eu... Contra essa dupla, com certeza eu teria banido o BF e essa fase, né? Pra tirar a triplex do Shulk. É... É, a triplex do Shulk ajuda demais. Mas é aquela coisa. É boa pro Rob e pro Cloud também. Nossa... Porém, é muito melhor pro... Pro Shulkinho. O incinerar certamente tira uma vantagenzinha de ter o Shulk campando as plataformas pra ele dominar mais o center stage. Porém, a gente tá vendo uma... Uou! Uou! A abertura forte aí, por parte do time azul, saindo na frente. O Disparge convertendo follow-ups ali, batendo no follow. Ele podia ter dado o fair pra matar o stage, mas... Muito suficiente. Tudo bem even, bem equilibrado. 5 stocks cada lado, as porcentagens também tão parecidas. Sim... Eles não podem deixar esse cenário encostando o Rob. O Jailo tá... Tá afetando muito o Neutro Gaming pra todos os lados, na verdade. Ele não tá sendo benéfico pro time azul. E ele tá atrapalhando todos os quatro, tá ligado? A filosofia do Pikachu é ajude ou atrapalha e o importante é participar. Exatamente. O importante é ele tá lá tocando o Jailo, né? Tipo, mandando raio no parceiro, batendo... não importa. Sim. Tem que estar ali, colaborando. Na verdade, você tem que pensar que... Estatisticamente... Tirou do chão o Incineroar Top Smash. Ele tem mais chance de acertar o outro time do que o parceiro. Não sei como é que o Rob morreu ali, mas o Shook morreu logo em seguida. Incineroar dando de um golzinho. Acabou ficando no meio das espadas. Conseguiu o Revenge, não deu o follow-up. O Paulo deu o grab. Pra quem não sabe, quando o Incineroar toma o grab e ele tá com o Revenge, ele perde o Revenge. Sim. É a counterplay do boneco aí. Nossa, esse cara foi perigoso. Uou, na cabeça do moleque. E não voltou. Matou. Sucesso total. Snipado. Sim. Vem. Venham, encham o carro do Derek, velho. Enche o carro do Derek aí que ele paga a viagem de vocês. Ele é rico. Paulo fazendo pressão, o Incineroar tomou o side B, ele deixou o Paulo picar. É. Eu sou contra essa opção porque ela é muito previsível e você capitaliza mais dano menos se você mandar pra cima. Sim. Ou até pra frente, dá mais dano ainda e o teu parceiro pode pegar também. Eu sempre descarto essa opção aí. O Rato vai vir de avião. Sim. Bike é boy é outra coisa, né? É. Ele tá trabalhando na firma pra isso. Uou, e o Charlton tá bravo nos inputs ali, tentando dar o follow-up. É, jogador de Schulk, né? Tentando capitalizar o Paulo. Trocou rapidamente pro Shield pra não tomar o follow-up. Não sei se foi exatamente a melhor das opções, ele tomou muitos porcentos, apesar de não ter morrido. Matou o parceiro! Uou, caiu nas costas do brother. O Paulo tentou dar um head guard, mas foi punido pelo Chu. Daí eu escutei daqui o Chulk falou não quando o parceiro dele pegou stock. Então, vamos ver se o parceiro dele vai honrar o stock que ele pegou, né? Ah não, o segredo é você roubar stock e matar o seu brother. É. Esse é o meta do Double. Esse é o script. Se você não seguir, o que que tem de errado com você? Ainda mais se você tiver de Bowser. Você rouba o stock do parceiro, dá o side-base e mata com ele. Se você tiver de errado com você, você vai ter de errado com você. Uou, olha aquele Gyro, bateu cinco vezes naquele FB do Cloud. Mas vamos lá, a situação tá boa pro time azul. O Pikachu só tem que ficar safe. Eles estão com uma vantagem muito boa, mas ninguém tá indo pra cima desse Shulk ali, velho. O Shulk tá bem louco ali, batendo e ninguém mata ele com 140 de dano. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Já foi pro Shield, tomou o loto e não vai morrer. 150 Max Rage esse Shulk aí, bota o Slash e mata com zero agora. Uh, boa herdade do P7, foi crucial pra ele sobreviver. Nossa, muito bem posicionado o Air Slash ali, mas o Side-B não vai matar. Nossa, tá vivo! O Gyro passou raspando no meio dos dois. Meu Deus, como é que o time vermelho não perdeu ainda os dois? Os dois a mais de 150% aí, sobrevivendo no fio da meada. Uou! E o Rob foi embora. Vamos ver. Max Rage, time vermelho. Time vermelho é o time da raiva. É. Nossa, salvou o brother aí. Uh! Pegou de fianquinho. Vamos ver, o Shulk com o Smash. Vamos ver se ele vai aceitar um golpe no amigo e matar o amigo. Dá revenge pro parceiro. Dá um tilt em qualquer coisa. Meu Deus, o Paulo tá no... Entre a Cruz e a Espada ali. Ui, meu Deus, acabou o Smash na hora. Não! Meu Deus! Meu Deus! Muito bem espaçado. A primeira do P7 ali. Voltou safe e usou a pior opção que ele tinha. Vamos ver. Vai rolar. Falou. Falou. Ai, meu Deus. Matou. Pegou o próximo. E jogou fora. E jogou fora. Não tem nada. É o louco. Mas o Beneltro vai levar. É, ali faltou a famosa... O Discord rapidamente se posicionou na próxima led ali. Meio afobado. O Paulo tava paradinho, só esperando pra ver o que ia ser a opção do adversário. Jogou o Beneltro e finalizou o jogo. Ali faltou só experiência. O que ia fazer quando o seu oponente acerta um grab na oportunidade que você pode matar? Ali os dois se afobaram e perdeu. Ih, ninguém matou. É, ninguém matou. Que samba. Feijoada, verdade. É, o Brasil. Vamos ver se serão mantidos os piques. Sim. Pelo visto, teremos um repeteco do Game 4. 2x1 pro time do PC. 2x1 para o Paulo. E foram de novo pro mesmo stage. Eu acho que foi uma boa escolha. Tava dando certo o stage até pro time vermelho. Na verdade, pros dois assim. Não sei. É, aquela coisa. Eu realmente acho que essa fase é muito melhor pro Shulk do que pra qualquer outro dos três. É. Então... E certamente o Charleston tá feliz. É. Mas esse stage é maravilhoso também. Vamos ver. Deu o jump ali, voltou por cima. Deu um back air no shield. Pegou o gyro com o Nair. Nossa, o troll do Incineroar bateu em todo mundo com a cabeça do Paulo. Saudades pelo Luigi Tiestro. O Incineroar dessa vez mais focado em controlar o center stage, parece. Uhum. E conseguindo. Ganhar o meta, né? Eu não sou nenhum especialista em Incineroar, mas... Mas se você sempre ouve uma coisa de top player falando é... Pega o center stage. Uou, muito bom. Falou o upzinho ali. Led trap com o downstage, né? Nossa, você jogou off stage, mas tá vivo. Ele farou o fo, mas deu certo. Sim. De novo. Meu Deus. Agora ele foi um fast fall ali que talvez tenha sido errôneo, mas... Ele tá mandando muito bem, né? O louco. O Jairuzinho... O louco. O louco. O chinene. O chinene. É, eu diria que o Charleston nessa partida tá invocado, velho. Nossa. No final da última partida ele já tava... baixou o santo nele, pelo visto ficou. É. Vamos ver se dura mais dois games esse... É, ele vai precisar. Pensei de se afobando aí um pouco. Mas... Não morreu, tá tranquilo. O cachorro ainda na primeira estoque, mas o Discord também com muito mais saúde. E o importante é ter saúde, não é mesmo? Snipeado a led ali com o primeiro incineror. O Spard é muito preciso em dar esses APDs, eu diria. Aham. É, tem que saber, né? Super parry. Recover do boleco é meio exploitável. Meio arriscado, assim. Muito linear. Muito bom a pressão que eles fizeram ali no amigo, mas acabou dando errado pro Chile Azul. E se embananaram ali o time vermelho, o Paulo conseguiu dar um punishzinho, não vai matar. Deixou off stage, mas não fez nada. É. Podia ter dado dano. Nada aconteceu. Feijoada. Feijoada e samba. Uou, back air no olho do gato, velho. Isso é crime mental, Paulo. Vamos chamar o Ibama aí. É, o cara ainda fala que é vegano. Poser. Uou. Paulo tomou bastante dano ali. Tá max rage complicado pro Cloud, né? Agora o Shulk ativa o Smash. Uou. Pegou o Shield Poke pro Lariat, velho. Mandou muito bem, matou. Esse Lariat, cara, é dificílimo de lidar. Ele é bizarro mesmo, velho. Porque ele tem uma hitbox muito grande, ele bate quatro hits. Sim. Você não consegue shieldar tudo. E se você só shieldar, você toma Shulk no terceiro ou no quarto. Foi o que aconteceu ali. E ele tem pouco lag ainda, tá difícil pro nível. É, o Pikachu dando follow ups. Vantagem de esboques pro time vermelho, mas a porcentagem, se for ver, tá tudo igual o jogo. É. É, o Gato morreu. E o Shulk também. É, vejamos que houve uma reviravolta no clima. A gente quase livre um pouquinho de vantagem no time azul, porque o Pikachu ainda tá com uma stock a mais. O chest pegou o Gyro, vamos ver se ele consegue aproveitar. O P7 conseguiu abrir uma porcentagem muito alta ali no incineror. Enquanto isso, o Pikachu tomou pouco dano nesse intervalo. Olha lá, o Pikachu tava na posição já, só emendando os up air. Porque a Shulk é boa, eu gosto desse jogo mais defensivo. Belo back air do Paulo dando follow up no dash ataque do Rob. Tu defendeu bem, mas tomou a farofa do up B. É. É bizarro, né? Você toma o limit e fala assim, vou punir. Não. Aí não. Mas o P7 brincando te dá... O Klim Hazard ali conseguiu ser safe, pegando uns dois. O Discord acabou espaçando o mouse tomando. Olha lá. Olha lá. O Discord podia só usar o Lariat, cara. No center stage spamando o Lariat até ganhar. Não vejo porque daria errado. Nossa. Cutucou o pescoço do robô, mas imediatamente foi morto. É complicado agora. Temos situação de 2x1, o Shulk com alta porcentagem, o Pikachu com 0. Sim, lembrando que isso é match point. E o Cloud tem um limite. Match point pro time do PC do Pikachu. Oh, arriscado esse... Ah, ele tentou dar um delay, mas não foi suficiente. É, aconteceu, foi muita pressão ali naquela ponta. E tem a possibilidade do nosso top 3 nesse sentido. Não deu pra ver vermelho. Mud Yoo is... el canto습 mal a foca. Não vai pra vermelho. Um...